O poeta Augusto dos Anjos nasceu no ano de 1884, na Paraíba, e acabou por se formar em Direito. Porém, decidiu seguir carreira no magistério, tornando-se assim professor de literatura no Rio de Janeiro. Augusto acabou por falecer no ano de 1914, em consequência de uma pneumonia. Augusto dos Anjos foi um grande poeta, o maior crítico de seu tempo. Publicou inúmeros poemas com uma linguagem demasiada rebuscada e com um ínfimo sentimento aflorando a cada verso. Apesar de ser bastante popular, o mesmo só possui um livro publicado, cujo carrega o modesto título de Eu, lançado no ano de 1912, dois anos antes de sua morte. Compartilho com vocês hoje, no quadro lírica, aqui no Mortalha Produções, grandiosas obras desse poeta que soube usar as palavras de acordo com suas necessidades, encantando até hoje um público tanto jovem quanto mais velho o mundo afora. Confira algumas poesias marcantes de Augusto dos Anjos. Falas de amor e eu ouço tudo e calo. O amor da humanidade é uma mentira. É, e é por isto que na minha lira, de amores fúteis, poucas vezes falo. O amor, quando virei por fim a amá-lo? Quando, se o amor que a humanidade inspira é o amor do Sibarita e da Etaíra, de Messalina e de Sardanápalo? Pois é, Mister, que, para o amor sagrado, o mundo fique desmaterializado, alavanca desviada do seu fulcro, e haja só amizade verdadeira de uma caveira para outra caveira. Do meu sepulcro, para o teu sepulcro. Morri. E a terra, a mãe comum, o brilho destes meus olhos apagou. Assim, Tântalo, aos reais convivas num festim, serviu as carnes do seu próprio filho. Por que para este cemitério vim? Por que? Antes da vida o angusto trilho palmilhasse, do que este que palmilho e que me assombra, porque não tem fim. No ardor do sonho que o fronema exalta, construí de orgulho Enem a pirâmide alta. Hoje, porém, que se desmoronou. A pirâmide real do meu orgulho, hoje, que apenas sou matéria e entulho, tenho consciência de que nada sou. Meia-noite, ao meu quarto me recolho, meu Deus, e este morcego, e agora vede, na bruta ardência orgânica da sede, Morde-me a goela íquinha e o escaldante molho, vou mandar levantar outra parede. Digo, ergo-me a tremer, fecho o ferrolho e olho o teto, e vejo-o ainda, igual a um olho circularmente sobre minha rede. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo, minha alma se concentra, que ventre produziu tão feio parto. A consciência humana é este morcego, por mais que a gente faça, à noite, ele entra, imperceptivelmente, em nosso quarto. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me a boca, uma ânsia, análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos, na frialdade inorgânica da terra. Como um fantasma que se refugia, na solidão da natureza morta, por trás dos ermos túmulos, um dia, eu fui refugiar-me à tua porta. Fazia frio, e o frio que fazia, não era esse que a carne nos conforta. Cortava assim, como encarniçaria, o aço das facas incisivas corta. Mas tu não viestes ver minha desgraça, e eu saí, como quem tudo repele. Velho caixão a carregar destroços, levando apenas na tumba carcaça, o pergaminho singular da pele e o chocalho fatídico dos ossos. O que é o chocalho fatídico dos ossos? O que é o chocalho fatídico dos ossos? O chocalho fatídico dos ossos. Obrigado.